Música Retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sanga. Momento Zen. Rádio Mundial, 95.7 FM, 660 AM. E lembrando que você pode me ver também a transmissão ao vivo pelo site da rádio, radiomundial.com.br. Retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sanga. As três joias, os três tesouros. O ser iluminado, aquele e aquela que acorda, que desperta para a verdade e para o caminho. Dharma, a lei verdadeira. Sanga e Sanga, a comunidade, as pessoas que partilham dos mesmos valores, dos mesmos princípios e que se auxiliam mutuamente nessa nossa jornada. Hoje nós estamos iniciando o mês de outubro, outubro hoje é dia 3, no dia 5 nós temos uma celebração muito importante que é a celebração de Bodhidharma. Bodhidharma foi o monge que levou os ensinamentos da Índia para a China. Bodhi quer dizer iluminação e Dharma é a lei verdadeira. A iluminada lei verdadeira era o nome dele. Ele era o filho de um nobre e ele, quando era criança, um monge que estava procurando pelo seu descendente, pelo seu sucessor, viu uma luz extraordinária que estava em cima de um castelo. Falou lá, alguém extraordinário mora ali. Foi falar com o rei e o rei disse, eu tenho três filhos. Ele disse, talvez um de seus filhos seja o meu sucessor. Então entrou o filho primeiro e o pai deu para este monge uma joia mais preciosa, mais bela joia que ele tinha. E o filho mais velho entra e vê aquela joia sobre a mesa e diz, nossa meu pai deu ao senhor a joia mais preciosa que existe aqui. Ele deve considerá-lo muito. E conversaram mais um pouco e o moço foi embora. Entrou o filho do meio e de novo olhou e disse assim, nossa meu pai deu para o senhor a joia mais brilhante do nosso tesouro. Que bom, o senhor deve ser muito considerado por ele. Conversaram, trocaram algumas palavras e foi embora. Aí entrou o terceiro filho, que era esse Bodhidharma, que era o terceiro filho do rei. Ele entrou na sala, não falou nada sobre a joia e o monge perguntou, o que você acha desta joia que seu pai me deu? E ele diz, não, a joia mais preciosa são os ensinamentos da verdade, cuja luz infinita a nada se compara. Ele disse assim, este aqui é o meu discípulo que será o meu sucessor. Mas ele ainda é criança e ele vai buscá-lo mais tarde, depois da adolescência. Então isso é uma coisa importante que o budismo, tanto o budismo chinês, como o budismo que a gente vai encontrar na Índia, depois do que temos no Japão, é diferente do budismo tibetano, onde os templos, os mosteiros são repletos de crianças. Nos nossos mosteiros e templos não há crianças. Nós geralmente só temos adultos e a pessoa só depois da idade de conhecimento é que é capaz de poder acessar. E este monge Bodhidharma, ele vai praticar com o seu mestre, quase até os 60 anos de idade, com muito respeito ao professor, ao mestre. E quando ele já está, o mestre está bem idoso, diz para ele, agora você vá levar os ensinamentos para outros países. Faz uma travessia muito difícil da Índia para a China, e quando chega na China, é recebido pelo imperador da província, já está sabendo que está chegando um homem santo, e manda vir ao seu palácio imediatamente, e na frente de todos ele diz, olha monge, eu tenho feito muitas obras boas, tenho construído castelos, tenho ajudado os monges, eu tenho méritos, não tenho? E ele responde, não mérito. Como não mérito? Então o que é sagrado para você? E ele disse, nada. E o imperador se ofende. Quem está à minha frente? Ele disse, não sei. E percebendo que o imperador não está satisfeito com as suas respostas, ele vai embora. Na verdade ele está falando do ponto de vista do absoluto. O imperador está fazendo coisas boas para receber prêmios, medalhas, e não é por isso que nós fazemos coisas boas, não é verdade? Você pratica o bem, não é para receber um troféu, não é para as pessoas dizerem como você é bom. Tem que vir de dentro do seu coração essa vontade de fazer o seu melhor, de fazer aquilo que é perfeito, no melhor que você pode e na condição que você tem. Quem faz mais ou menos, como diz o professor Mário Sérgio Cortella, é medíocre. O medíocre é aquele que faz mais ou menos, que fica na mediocridade. E lembrem-se que Deus vomitava os mornos. Pessoa morna que faz mais ou menos, que não está muito interessado em fazer seu melhor. Em cada momento da sua vida, esse momento é único. Jamais se repetirá. Você vai desperdiçá-lo? Você vai deixar para viver daqui a cinco minutos? Perceba, este momento de agora é sagrado. E é isto que este personagem, da Índia Antiga, século VI, anos de 560, mais ou menos, depois de Cristo, vai trazer esses ensinamentos da Índia para a China. E ele vai ser muito importante, porque ele vai ser considerado o fundador do zenbutismo. Ele sai de perto desse monarca que não entendeu, que está querendo medalhas, bênçãos, né? E ele vai ficar no Monte Shaolin, que até hoje existe, que é o Monte das Artes Marciais, né? E ele é um dos fundadores também das Artes Marciais, da Cerimônia do Xá, e considerado fundador do zenbudismo. Este é o momento zen, aqui na Rádio Mundial. E por isso eu estou falando do fundador do zen, que é chamado, este monge Bodhidharma, no século VI, né? E ele se senta em meditação. Zen quer dizer meditar, ficar em silêncio, observar a si mesmo, olhar em profundidade a essência do ser. Não é olhar o outro, não é se preocupar com o outro, mas quem sou eu, o que sou eu? Como funciona a minha mente? O que é a mente humana? E ele se senta em meditação, dia e noite. Os outros monges estão compiando sutras, estão fazendo reverências, prostrações, e ele está em meditação. Até que anos depois chega um jovem chinês que quer ser seu discípulo. Ele fica na porta, ele sentava-se numa caverna. Ele senta-se na porta da caverna, esperando e pedindo, quero ser seu discípulo. Ele não olhava para ele, mantinha-se olhando para a parede em meditação. E até que ele não aguentando a neve subir até sua cintura, ele pega uma espada e corta o seu antebraço. Quando ele corta o antebraço, ele dá um grito. E nisso o Bodhidharma olha e diz, ah, chegou um discípulo. E essa história, na verdade esse monge que não tinha o antebraço, existiu e ele foi o primeiro discípulo deste monge que veio da Índia. Pode ser que ele tenha perdido o braço com ladrões nas estradas, como era muito comum naquela época. Ainda é comum em alguns lugares do mundo, né? Que teriam amputado o braço dele. Outros dizem que realmente, se nós queremos acessar a verdade e o caminho, é preciso que nós tenhamos entrega completa. Entregar pela metade não chega lá. Eu entrego, mas olha, se você pedir para eu acordar cedo, não dá. Eu quero muito conhecer a verdade e o caminho, mas se eu tiver que sentar com a perna doendo, eu não vou ficar. Percebe? Eu quero se for confortável, se for prazeroso, na hora que eu acho bom e do jeito que eu quero. E aí não funciona. Então esse exemplo dessa história do Bodhidharma é que nós temos que estar dispostos a entregar, como se fosse entregar um braço, a mão, uma perna, né? Aliás, vocês viram, né? Os paralímpicos, né? Que beleza. Que gente bonita, que gente forte, musculosa, atletas de primeira, né? Mesmo aqueles que tinham grandes deficiências, né? E que jogavam bocha, né? Com a cabecinha. Mas que beleza. O que nós, seres humanos, somos capazes, quando nós nos entregamos à desgraça, à reclamação, ao resmungo. E é preciso força. E essa força é dada por aquilo que nós chamamos de sanga, de comunidade. Pessoas que nos auxiliam, que trabalham conosco, que nos reenforçam positivamente. Não estou conseguindo, não consegue. Que nem os treinadores. Você lembra dos atletas? Aquele menino brasileiro que vai pular de salto de vara, que pulou altíssimo com salto de vara? Que foi o campeão olímpico, né? Ganhou a medalha de ouro. Quando, a vez que ele pulava, ele ia lá falar correndo com o treinador dele. Tá certo? Não tá certo? Se eu pular mais alto, o que eu faço? O que eu não faço? Isto significa esse relacionamento mestre-discípulo, que não é que ele não saiba. É ele que vai fazer. O treinador apenas orienta, mas quem tem que fazer é a pessoa. E é esse, mais ou menos, o que a gente fala no Zen Budismo, da relação mestre-discípulo, que é essa relação desse monge Bodhidharma, que no dia 5 de outubro, a gente celebra o seu dia principal. Você também vive assim, num relacionamento de profunda aceitação e respeito, aquele que te orienta, aquela que te orienta? E você é capaz de ter a emprega total? E hoje estou aqui ao vivo, no Momento Zen, Rádio Mundial, 95.7 e M660. Você pode também ver ao vivo, está sendo transmitido ao vivo pelo site radiomundial.com.br. E como estamos ao vivo, se quiser telefonar e partilhar de algum momento o Zen, é 3171-0221-3262-4490. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu trouxe também hoje um pequeno texto que o nosso superior-geral da minha ordem, todos os anos, manda para todo mundo. Ele mandou um que se chama Comunhão. Caminharmos juntos, apoiando-nos mutuamente por um objetivo comum. O nosso modo de viver está sendo questionado hoje, diante de tantos problemas. Olhando firmemente para a realidade, nós estamos trabalhando, temos como sustentáculo o respeito aos direitos humanos, a concretização da paz e a proteção do meio ambiente. Com base no ensinamento de não matar e não permitir que matem, temos como meta construir uma sociedade livre de conflitos e que cada pessoa cuide do outro com caridade, uma sociedade que não dependa da energia nuclear e permita a vida florescer plenamente. O comportamento do oceano que não recusa nenhuma água unificando-as é uma comunhão. Aceitar a tristeza e o sofrimento e oferecer amparo é um modo de viver comungando a tristeza e o sofrimento das pessoas. É um modo de viver em harmonia sem criar barreiras entre todas as pessoas e todas as coisas. Nesta vida transitória e breve, seguindo os ensinamentos de Buda e dos dois ancestrais fundadores, a nossa ordem tem dois fundadores, vamos nos sentar em silêncio e penetrar a mente suprema. Boa noite, quem está na linha? Boa noite, Mãe Lúcia Coelho, do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, muito bem. Como é que você está? Estou bem. E a senhora, está tudo melhor também? Sarei, eu tive doentinha, né? Eu tive exóscita, mas agora eu já estou bem. Muito obrigada. Me diga uma coisa, você está me vendo pela internet ou não? Você está ouvindo pelo rádio? Não, eu estou me vendo pela internet. Ah, que bom. Tirando esse proveito. Muito bem, muito obrigada. E me diga, como é que está o seu relacionamento com o Zen? Você tem meditado? Então, aqui no Rio de Janeiro, a fanga, ela é muito pequenininha, né? E, devido a todos esses problemas que estão ocorrendo mundialmente, principalmente aqui no Brasil também, eu não tenho tido a oportunidade de estar com o grupo como eu gostaria. É justamente esse ponto que eu gostaria até de saber com a senhora por que é tão difícil meditar sozinha e quando se está em sanga, realmente, a meditação, ela flui mais, ela é muito mais longa, a entrega é muito maior. Então, é por isso que Buda falhava, né? A força da sanga, a força da comunidade de estarmos com outras pessoas. Parece que contagia, né? A gente sozinha às vezes olha para o relógio, fala, estou cansada, vou fazer outra coisa. Agora, você está sentada e vê que a pessoa do seu lado está lá sentadinha, quietinha, é estimulante para nós. Então, a força da sanga é muito importante. Eu sei que às vezes não é tão fácil, aí no Rio, é um pouco difícil de formar a sanga. A gente forma, depois ela murcha, depois surge em outro lugar. tem um templo em Copacabana, tem um templo, um templo não, tem uma sala pequenininha em Ipanema, a gente tinha uma casa em Santa Tereza, que ela se desmembrou, não está mais lá. Então, eu sei que é um pouco difícil, mas procure, quando você puder, ir a lugares onde a sanga já esteja fortificada, quer seja aqui em São Paulo, tem no Rio Grande do Sul, tem em vários lugares do país, né? Em Vitória, no Espírito Santo, tem um mosteiro maravilhoso, participar dos retiros, porque é muito mais importante, a gente precisa desse grupo, né? A sanga é a comunidade, os praticantes que juntos, nós fortalecemos uns aos outros. Foi muito bom que você tivesse me ligado, para que a gente pudesse dar a todos essa mensagem. Sozinho, realmente, é mais difícil, mas se nós conseguimos sentar 10 minutos sozinhas, nós podemos sentar meia hora com uma comunidade, porque é uma força do grupo. Parabéns, pela sua palavra. Obrigada. Não sei o que você está falando. A palavra de hoje é comunhão, comungar. Eu estou trazendo a palavra aqui do superior-geral da nossa ordem, que chama Taiho Fukuyama, do mosteiro-sede de Ei-Rei-ji, que é o líder da nossa ordem. Nós temos dois mosteiros principais, Ei-Rei-ji e Soji-ji, cada dois anos eles se alternam como líderes da nossa ordem. E ele mandou essa mensagem deste ano, é isso, para nós comungarmos, caminharmos juntos, nos apoiarmos um ao outro, que é exatamente o que eu estava falando agora sobre a sanga, a comunidade, a prática de que nos auxiliamos mutuamente. Tem alguém na linha? Boa noite. Boa noite. Com quem eu estou falando? Fátima. Fátima, onde você está, Fátima? Estou em Atibaia. Em Atibaia. Você pratica meditação, Fátima? Pratico, sim. Muito bem. E com quem você pratica? Como que você pratica? Eu gostaria de colocar algumas coisas. Por favor. É. Eu a conheço, pessoal, atualmente. Primeira vez que eu a vi, assisti uma palestra sua, na Paulista. Depois, quando você fazia a meditação caminhando, você vai lembrar, eu estava em Trianon, no parque, e fazendo danças circulares sagradas. Ah, que lindo, lembro. Você passou com o seu grupo e nós a chamamos. Isso mesmo. Você entrou e dançou conosco. Isso. Uma belação. Maravilhoso. Uma delícia. E eu ouço que vivo quando na rádio, né? Sim. E conheço também o Otávio pessoalmente. Muito querido. e gosto muito das coisas que você coloca, me faz muito bem, mesmo quando eu aciono, né? Sim. E fico contente de poder falar com você, não sei se você lembra disso, mas foi muito gostoso, a sua presença é muito gostosa. Muito obrigada, Fátima. E que bom você das danças circulares, que alegria. É, eu sou focalizadora hoje. Na época eu estava só dançando, né? Sim. Mas eu sou, hoje eu já sou focalizadora, né? Parabéns. É muito importante. Então, quando eu pratico a meditação, eu estive em Nazaré Paulista, não sei se vocês, você também já teve uma época lá, mas nós não vimos ainda lá, né? Não sei se está ainda se está entrando lá. Muito bem. Esse ano eu vou para Nazaré Unilu, sim. A gente faz um retiro lá em novembro. Ah, que bom. Eu também moro perto, né? Faz anos que eu não vou para lá. Ah, então. A gente vai fazer de 12 a 15 de novembro. Ah, que bacana. Eu vi no site que você estava lá e fiquei contente. Isso. Então, Fátima, que bom falar com você e o que ela diz, que essa dança circular, para quem não sabe, existe no Parque Trianon, existe em vários lugares da cidade. E é fazermos juntos. De novo, nós estamos falando de comungar. Comungamos da música, comungamos do ar, comungamos da presença e formamos um círculo, uma roda onde todos são iguais, não é? Correto. Muito bom. Parabéns. Continue seu trabalho e espero encontrá-la mais vezes. E eu também. Até mais, Fátima. Obrigada. A nossa palavra de hoje é comunhão. Alô, tem alguém na linha? Longe? Sim, quem está falando? Longe, boa noite. Eu sou Luciana de Bauru. Luciana de Bauru. Muito bem. Eu acho que a partir de hoje, falando com a senhora, depois de ter conhecido há menos de um mês o caminho iluminado. Que bom. Monja. Diga. Estou te ouvindo. Monja. É Luciana de Bauru. Eu sei. Eu conheci o equilíbrio nas suas palavras, conhecendo mais Buda, o caminho iluminado, mas eu não consigo alcançar o Dharma devido a grandes problemas judiciais. Eu tive um grande relacionamento amoroso. voz forte, agora eu tento provar uma não-estar. Estou sofrendo muito. E as palavras de hoje... Eu acho que você precisa... Deixa eu falar uma coisa. Abaixa um pouquinho o rádio, porque está repercutindo através do rádio a sua voz. Então fica difícil. É. Você teve muitas dificuldades com coisas judiciais, com relacionamento pessoal. Estou me ajudando muito e eu conheci através da senhora. Ah, que bom. Pois é isso. Tudo na vida não é... nem fixo nem passageiro. E tudo que chega até nós, tem uma razão para que chegue até nós, para que a gente possa aprender a responder. É exatamente isso. Não é? Não sei parar de chorar. Nada é fixo e passageiro. porque a dor da saudade da morte, ela é muito grande. Eu sei. entender as religiões não conseguem. Eu digo, a senhora, nas suas palavras, se explica, que não é fixo, não é passageiro, aí numa das suas cabeças, ai que lindo, de repente, eu respiro, o outro, e vamos parar, a vida é assim. É isso. Eu queria muito assim, a senhora conhece algo aqui em Bauru, que é da sua linhagem? Eu não conheço em Bauru. Eu não conheço, a gente tem poucos grupos, na verdade, a gente é muito pequenininho ainda, mas se algum dia você vier a São Paulo, por favor, venha praticar conosco, há dias e horários certos, você pode ver no site monjacoen.com.br tem aos sábados, tem um curso online, aos sábados e aos domingos, a gente tem aula prática de meditação para iniciantes, quando puder vir a São Paulo, venha, e aí você vai tomar um fôlego conosco, de fazer junto, e pode fazer o curso online, que também você pode encontrar no meu site, monjacoen.com.br O nosso tempo na rádio está se esgotando por hoje, e eu quero agradecer a todas vocês que me telefonaram, e aqui eu não pude atender, eu sinto muito, semana que vem vamos estar aqui de novo, todas as segundas-feiras, 19h30, 19h55, agradecendo profundamente a presença de todos vocês, de todos os Budas e Bodhisattvas que nos acompanham. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, e que possamos nos tornar o caminho iluminado.